Vou encastar de novo, vou gravar um, ó galera, vai chover aqui, ó, olha o touro aí, o touro que correu atrás dele, ó, ei rapaz, vão embora, vão, você quer me remeter, né doido, rapaz, que é brabo o cabra, oxe, fica Eduardo, pra ver se não ia, ia dar uma amarrada nele, mas só que eu fui esperto, corri galera, não tem mais algum lá, ó, e vocês, por que vocês não botaram o cachorro pra correr, hein, por que vocês não pegaram o touro, hein meninos, vocês agora que vocês estão, sai, 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 vai pegar lá, vai pegar, vai pegar o touro lá, Ah, esse touro queria me remeter e vocês aqui, sai, 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 ai rapaz, pega, 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 pega ali, rapaz, não, ali a vaca ali, pega ali, ela, olha, pega, olha, pega a vaca, que aquela vaca remete, não cai fora, essa vaca remete, ó, pega, pega, pega a vaca ali, vai querer, sai, rapaz, pega a vaca, pega, 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 aí o coiso, olha o coiso, olha o coiso, olha o coiso, sai fora, rapaz, tu é pequenininho, oxe, menino, tu é pequeno, menino, tu é pequenininho, menino, não, solta, solta, solta minha perna, não, 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 sai, sai, vai lá esse pai, tu é maior mas rapaz tu quer falar quer? quer falar? não, você é doido, é? pô galera ele marcou pra me pegar, mas ele correu com medo pô esse pai é galera, hoje o sol aqui tá uns 40 graus ou mais, viu é Maria, senhor tá quente, viu pois o boião ele queria me remeter valeu galera não tá quente demais hoje aqui galera o sol tá tremendo e aquela vaga e aquele boi valente valeu galera climão aí, talvez chove hoje aqui valeu